E o Gabriel Vinícius dos Santos, Miel, que se tornou campeão catarinense de motocross, categoria júnior, 85 cilindradas, após vencer a última etapa disputada no fim de semana em Itapema. A conquista chega para confirmar o grande momento vivido pelo jovem piloto de 15 anos, que recentemente se tornou vice-campeão brasileiro de motocross. O Miel, como é conhecido, começou cedo, com 3 anos de idade. Aos 6, já participava de corridas de velocross. E a partir de 2018, passou a se dedicar exclusivamente ao motocross. O currículo do garoto é impressionante. Em 2020, o Gabriel Miel, que vai disputar o campeonato brasileiro da categoria MX2 Júnior, 250 cilindradas. Luiz Henrique Zimmermann, o priminho, uma das referências do motociclismo blumenabense, que se recupera de um acidente, como mostramos aqui no nosso craque, vibrou muito com a conquista do seu pupilo, é aluno dele. Foi ele quem nos enviou as fotos que aparecem nesse momento aqui na tela da RIC TV. O Biel, que conta aí com o apoio da família para conseguir ir cada vez mais longe. Mas está no caminho certo.